Pessoal, hoje de manhã eu tava pensando, eu tava analisando assim, quando as pessoas, quando os casais se desentendem, né, e que ficam nervosos na hora, na hora, naquela hora do nervoso, se desentende. E tem muitos casais que um vai pra um lado, outro vai pro outro. E logo em seguida vem um arrependimento, né, sim? Eu acredito que seja assim. Porque quando eu fico sem a minha costelinha, né, quando eu fico sem a minha costelinha, vou colocar um negócio aqui, quando eu fico sem ela, é muito difícil, é ruim, a cama vazia, não tem aquela pessoa do seu lado ali, e fica muito ruim, e a gente, e a gente que não, né, não é nada de, né, vocês sabem que elas tão lá ajudando a Rebeca, né, mas eu fico imaginando assim as pessoas, como que vem o arrependimento nessas pessoas? Aí depois chora, por isso, gente, que é bom na hora, de qualquer ira, quando a pessoa se desentende, qualquer coisa, fechar a boca, colocar a mão na boca, suportar, suportar a esposa, suportar o marido, ainda que a gente ache que nós temos a razão, mas suportar, porque é muito difícil. Você vê, hoje é uma noite, certamente vai ser várias noites, uma semana, pode ser até um, dois, o tempo que a Rebeca quiser, pra mim não tem problema, mas é um sofrimento, é um sofrimento. E olha que a minha esposa tá lá, por um motivo, né, glorioso, não é verdade? E eu tenho que ficar aqui pra cuidar dos meus cachorrinhos, pra zelar daqui, pra cuidar, né, gente? Tem que ficar. Então eu fico pensando nessas pessoas, então pessoal, muito cuidado, na hora que a gente tá nervoso, na hora que você percebe que uma discussão vai ficar quente, vai acender um fogo, abaixa, pega o extintor, silêncio, a melhor coisa é o silêncio, porque toda palavra que sai da nossa boca, depois não retorna mais, você não consegue pegar a palavra, ela saiu, ela sai do coração, sai com ira, ela fere a outra pessoa, aí feriu, gente, quando fere uma pessoa com palavras, aí é só Deus e o tempo, é só Deus e o tempo, e um arrependimento muito sincero pra trazer essa pessoa de volta, você entendeu? Você vê, um dia, olha a falta que me faz, imagina quando a pessoa erra, achando que 40 anos, 30 anos, 10 anos, não é nada, é muita coisa, gente, é um amor que tá ali que a pessoa não percebe, entendeu? Ah, vai embora, discute por causa de alguma bobeira, depois vem o arrependimento, o choro, e pra muitas pessoas pode ser tarde demais. Ai, que saudade da minha costelinha lá, a minha casinha tá vazia, mas logo, logo ela tá aí, né? É por uma causa gloriosa. Olha que esse conselho do velho da lancha aí, na hora que você vê que o fogo vai esquentar, a discussão vai esquentar, que você vai querer falar alguma coisa, põe a mão na boca, põe a mão na boca, em nome do Senhor Jesus, põe a mão na boca, até acalmar os anos. Deus abençoe. Família Cote.